Oi, oi pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Dessa vez eu vou responder uma outra pergunta bem legal que veio pelo YouTube da Ita Carvalho. Ita disse, Raquel tem uma Beagle de 8 meses. Ela chegou com 4 meses pra nós e desde o início foi bem difícil. Ela não tinha local certo pra fazer esticocô e saia fazendo pelo apartamento. Assisti os vídeos e consegui fazer ela ir pro local certo. Conseguimos, mas algo que tem me incomodado muito é, eu não posso mais sair de casa, nem por 20 minutos. Ela late, uiva, chora, arranha a porta e acaba com o que tiver por perto. Ela uma vez derrubou 30 ovos no chão e comeu. Sempre que nós saímos e voltamos eu já fico esperando antes de entrar em casa e achar o cenário de destruição. Passamos a deixá-la com espaço mais restrito e deixamos ela presa em uma coleira peitoral com espaço suficiente pra ela fazer xixi e beber água. Mas ela mesmo assim consegue achar algo pra destruir. Tenho duas crianças em casa e às vezes é difícil fazer eles não ficarem pegando nela o tempo todo, o que deixa ela mais agitada. Porém o ponto máximo foi no último domingo. Eu fui abrir a porta do apartamento pra receber as compras e ela tava tentando fugir. Eu não permiti e quando fechei a porta fui corrigir ela, ela saiu correndo de repente e parou. Me derrubou e eu quebrei o braço. Nós saímos pra passear todos os dias. Venho seguindo umas dicas suas e a caminhada com ela tem sido mais equilibrada, porque antes ela ia me arrastando. Não sei mais o que fazer. Gosto muito dela, mas tem sido cansativo. Estou a ponto de jogar a toalha. Agora, por exemplo, ela tá na casa de uma amiga, pois estou com o braço engessado. Minha amiga precisou sair e ela pulou o portãozinho, derrubou a cadeira e algumas coisas da casa dela. Já destruiu o lixo. Eu odeio esse comportamento dela. Era pra ser uma alegria, mas tem sido um terror. Ita, querida, brigadíssimo por mandar essa pergunta, tá? Mais uma vez, pessoal, eu falo, esse é um ótimo assunto pra gente debater e eu gosto de responder essas perguntas porque elas são exemplos reais do que acontece aqui, no mundo real, na vida de verdade, dentro da casa e das famílias de todo mundo. Ita, o seu caso é mais um caso típico aonde, novamente eu vou dizer, uso da caixa de transporte, tá? Eu adoro a caixa de transporte, eu sei que muita gente fala, ai, caixa de transporte, que horror, o cachorro vai ficar preso. O cachorro precisa relaxar e não fazer nada quando você não tá em casa. Principalmente cães que tendem a ser mais agitados, principalmente nessa fase de jovem de filhote, quando o cachorro nem chegou a um ano ainda. Pra que arriscar? O exemplo aqui, Ita, é um excelente exemplo pra mostrar o tamanho da devastação que um cachorro desse pode fazer e o risco que é, tá? Como ela escreveu aqui, 30 ovos ela comeu, derrubou porta, quebrou o braço dela por causa dessa agitação constante. Claro que a caixa de transporte não é a única solução, tá? Caixa de transporte é um pedaço do processo. Por que ela é tão importante? Primeiro, a caixa de transporte oferece pro cachorro o espaço necessário pra ele ficar em pé, girar e deitar. Nada mais. É só isso que o cachorro precisa fazer quando você sai de casa. Principalmente quando ele é jovem e tá na fase de aprendizado. Pra todos vocês que querem deixar seus cães livres e querem ter aquela sensação que o seu cão tem toda a liberdade quando você sai de casa, isso é o seu prêmio no final. Isso é o fruto que você colhe depois de bastante tempo de uma boa orientação e de prevenção. A sua cadela não tá pronta como vários outros cães não estão prontos. E tem cães que vão passar anos com esse grau de restrição dependendo do comportamento que eles têm. Por quê? Porque isso não é uma punição. Deixar o seu cachorro na caixa de transporte quando você sai de casa não significa que você tá colocando o seu cachorro de castigo. Significa que você tá preservando o seu cachorro naquele momento. Ele não tá pronto pra ficar solto, seja por um motivo ou por outro. E você tá preservando o estado mental dele. Você quer que o cachorro relaxe. Você tá preservando a saúde dele porque ali dentro ele não vai encontrar nada que possa machucar ele. Ele não vai engolir um controle remoto, nenhum sapato, nenhuma meia, nem os ovos da cozinha, nem nada de mais. E você vai voltar e a sua casa vai estar inteira. Nada é mais importante do que esses três pontos, tá? Saúde acima de tudo, um estado mental mais calmo e a sua casa no lugar. Você tá preservando, você tá proporcionando pro cachorro um aprendizado extremamente importante que é o seguinte. Quando eu saio, você relaxa e não faz nada. Eventualmente o seu cachorro vai graduar pra ficar mais tranquilo na sua ausência. Você comentou que você tem crianças em casa. De novo, é um outro ponto importante, tá? Ótimo, o Beagle são cachorros super animados, são cães de família que tendem a se dar bem com crianças. Porém, são cães animados, adrenalizados, tem bastante pique. Junto com criança, o que é que vai acontecer? Você vai ter essa explosão. É importante você tá presente como mãe nos dois lados da moeda. Você saber instruir seus filhos e você saber instruir o cachorro. E novamente, ter a caixa de transporte vai te ajudar nessa hora. Ter um cachorro com essas características que você tem aí, jovem, sem tanta direção, solto o tempo inteiro, vai causar pra você exatamente a sensação que você tem aí. Você pegou a cachorra porque você queria mais satisfação e agora você achou que você ia ter mais alegria dentro de casa e agora você tem mais frustração do que qualquer outra coisa. Permita que a cachorra relaxe algumas vezes por dia. É importante ela relaxar, ela não precisa participar de tudo. Eu falo isso bastante pros meus clientes. Seu cachorro não precisa participar de 100% da sua vida. Se você fizer algumas restrições, a parte, a porcentagem que ele vai participar vai ser muito mais proveitosa. Até porque tem partes da nossa vida que não incluem cachorros. E eu poderia dar milhões de exemplos e um dos exemplos você mesma deu. Você foi receber as compras, alguém foi entregar compras na sua casa. Esse era o típico momento que a sua cachorra tinha que estar na caixa de transporte, tá? Não tem motivo nenhum pra participar desse evento. Principalmente porque é uma cachorra que não tem nenhuma noção de controle de impulso ainda. Ou seja, pra ela é fácil ela ver a porta e sair correndo. Então você tava numa situação, na verdade você acabou se colocando numa situação pra tudo dar errado. Inconscientemente, claro. Você tava gerenciando abrir a porta, receber as compras e ao mesmo tempo uma cachorra que tava totalmente enlouquecida querendo passar pela porta. Então, pra quebrar de novo. Caixa de transporte, primeira coisa, tá? Eu usaria a caixa de transporte em vários momentos do dia, onde ela precisasse relaxar. E eu colocaria já a caixa de transporte à noite pra ela dormir, tá? Você pode... Agora, usar a caixa de transporte requer disciplina no sentido de horário. Você tem que saber a hora que você vai colocar o cachorro lá e a hora que você vai tirar. O cachorro precisa beber água, comer, se alimentar e se exercitar. Então, lógico, vocês não vão deixar o cachorro o dia inteiro na caixa de transporte. Se você vai dormir, você vai pôr o cachorro pra dormir 10h30, 11h da noite. 6h30, 7h da manhã, você vai tirar o cachorro. Pra usar o banheiro, enfim. Pra fazer todas as coisas, exercitar e assim vai. Durante o dia você vai ter intervalos menores. De repente você vai sair, você vai no supermercado, ou você vai no salão. Ou você vai, enfim, trabalhar, fazer uma reunião fora, alguma coisa. A cachorra pode ficar na caixa de transporte também, tá? Porém, o que que você já conseguiu pôr em prática no sentido de treinamento? Sua cachorra já está com 8 meses. Eu não sei se você considerou chamar ajuda profissional ou não, mas seria extremamente necessário pra você, tá? Novamente eu falo, não adianta só a gente trabalhar com restrição e supervisão. É importante, restrição, prevenção, supervisão é essencial. Mas o lado de direção tem que acontecer. Você precisa poder ensinar essa cachorra como se comportar dentro de casa. Você precisa poder ensaiar e recriar cenários diversos onde as coisas estão dando errado pra que elas comecem a dar certo. O que que isso significa? Vamos exercitar situações do dia a dia. Como a cachorra reage quando a campainha toca. Esse é um exercício simples. Sem a gente entrar em nenhuma outra esfera do seu problema. Como você lida com esse problema em si. Você já experimentou pôr a guia na cachorra e vamos ensaiar isso aí. Vamos ensaiar, tocar a campainha, abrir a porta e fechar a porta e ir lá na guia. Como ela se comporta. Isso de cara já vai ser um excelente exercício pra você. Outro exercício pra você é como essa cachorra se comporta com vocês quando vocês estão em casa. Quando não tem nem nada acontecendo só está a família de vocês. O que que ela faz? Ela tá sempre correndo de um lado pro outro? Ela se acalma? Ela faz as coisas nos termos dela? Ela responde pra você? Eu pergunto isso porque além dela ter oito meses, nunca ter tido, teoricamente, eu acho que não, pelo que você me falou. Nunca teve uma base de treinamento? Você tem duas crianças em casa e um histórico péssimo até agora. Então, eu tô imaginando que o comportamento dela dentro de casa não seja legal, tá? E essas restrições que as pessoas usam, o portãozinho da cozinha, uma área específica da casa, não é a mesma coisa da caixa de transporte. Por quê? Você acabou de me dizer uma alternativa que você criou. Você colocou um peitoral dela e uma guia amarrada em algum lugar. O que que aconteceu? Ainda assim ela conseguiu arrumar alguma coisa pra destruir. E outra, isso é perigoso. É bem perigoso. O cachorro pode se enrolar na guia, pode se enforcar na sua ausência. Várias coisas podem acontecer. Eu, Raquel, jamais aconselho ninguém a sair de casa e deixar o cachorro preso na guia em nenhum lugar dentro da casa. Amarrar o cachorro na guia, seja no pé da sala, na cozinha, na árvore do quintal. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Isso é super perigoso. Existem casos documentados de cães que se enforcaram por conta disso. É um risco gigante. Compre uma caixa de transporte. Desmistifiquem esse mito que as pessoas têm na cabeça. Que a caixa de transporte é uma coisa ruim. Que o cachorro vai se ver. Não vai. O seu caso em particular, o que que vai acontecer? Todo esse escândalo, essa reação explosiva que ela tem quando você sai de casa. Porque provavelmente até agora ela entendeu que ela tem o controle sobre as coisas que acontecem em casa. E principalmente controle sobre o movimento de vocês. Na cabeça dela não faz sentido vocês saírem e ela ficar. Então ela vai direcionar essa frustração pra tudo que ela vê pela frente. Provavelmente você vai ver um pouco disso quando você introduzir a caixa de transporte, sim. E eu falo isso bastante. Quando o cachorro já atravessou essa fronteira e ele já tá nesse estado explosivo. Você vai ver o pior antes de ver o melhor. Como que a gente faz uma introdução legal da caixa de transporte? Comece usando a caixa de transporte como espaço pra alimentação dela do dia. Eu daria todas as refeições dela só dentro da caixa de transporte. Como potinho de ração dentro, ela entra pra comer, fecha a porta, ela come lá dentro. Depois que ela terminar, você chama ela de volta. Além disso, o que mais? Vamos trabalhar limitações. Tá na hora de pôr uma guia no pescoço e começar a mostrar o que é certo e errado. Como entrar e sair da caixa de transporte? Como entrar e sair da sala? O que fazer na sala? Lembre, guia é uma ferramenta de direção. Então, você precisa usar ela dentro de casa com bastante frequência, tá? Dê uma olhada num vídeo meu. Eu falei isso até outro dia, mas eu fiquei com a Beagle aqui ano passado. E eu acho que esse final de ano ela vai ficar aqui de novo comigo. E ela tá mais ou menos na mesma idade da sua. Quando ela ficou comigo aqui a primeira vez, ela já tava com uns três meses e meio pra quatro. Eu conto bastante a história dela nesse vídeo. Principalmente a questão da caixa de transporte. Porque eu tenho três outros cães aqui. E foi muito importante ter a caixa de transporte, introduzir essas limitações pra ela. Pra que a estadia dela aqui fosse tranquila. Pra ela, ela aqui na minha casa não fez nada de errado. Porque ela não teve essa oportunidade, tá? Então, o tempo todo que ela tava fora da caixa, ela estava comigo. Na guia, fazendo alguma coisa comigo. Seja caminhando, seja exercitando, seja treinando. Quando ela não tinha mais nada pra fazer, ela ou descansava no place, ou então ela dormia na caixa de transporte. Muita gente não gosta de encarar esse cenário. Por quê? Porque requer muito de você. É você participar do processo. Então, eu não sei que tipo de tempo você tem, como que você gerencia seu tempo, quais são as atividades que você faz. Por isso que eu acho que seria legal. Considere ajuda presencial. Considere trazer a caixa de transporte amanhã. Olha aqui embaixo no link da descrição do vídeo aqui do YouTube. Sempre tem o link da caixa de transporte que eu sempre recomendo. A marca é Varicano. Você acha no site da Cobase. Eles entregam pra todo o Brasil. Eu gosto desse modelo porque é super forte. Essas caixas duram a vida inteira. E com certeza vai ser o melhor lugar que você pode ter seguro pra sua cachorra ficar quando você não puder supervisionar. Bom, tem uma série de outros elementos que você tem que reconsiderar. Você comentou também aqui sobre quando você sai lá uiva e late. Enfim, faz bastante barulho. Eu falei recentemente num outro vídeo sobre a coleira antilatido. Que é uma outra alternativa que as pessoas têm quando elas vão sair de casa. Principalmente pra quem mora em apartamento. E tem esse problema de barulho. Na verdade, eu, Raquel, gosto bastante de fazer um treinamento legal com a coleira eletrônica. Que também vocês acham tudo isso na descrição dos vídeos aqui, tá? Na descrição aqui do vídeo embaixo. A coleira eletrônica vai te ajudar a fazer um treinamento mais completo. A coleira antilatido tem um propósito. Ela tem o propósito de intervir quando ninguém está presente e o cachorro está latindo. Por quê? Porque é um equipamento que aciona automaticamente quando o cachorro late. Tem um modelo só que eu gosto bastante. Que é o modelo da Ecolotecnologies. Eu vou deixar o link também pra vocês verem. Mas é uma alternativa legal. Então, no seu caso em particular. Eu, Raquel, treinaria a coleira eletrônica no geral, tá? Porém, se você tiver com um tempo um pouco mais limitado no início, a sua resolução inicial seria introduza a caixa de transporte. Considere uma coleira antilatido. Você vai cortar isso pela raiz de início. E você já pode começar a criar um ambiente mais claro pra você começar a treinar essa cachorra. Uma nota importante. Você escolheu uma raça que é fantástica pra um monte de coisa. Mas é uma raça extremamente desafiadora por outro lado, tá? Muita gente que tem família gosta de Beagle. Beagle é um cachorro de família. Eles são ótimos pra muita coisa. Mas não são cachorros simples. São cachorros com bastante energia. Muito instinto de caça. Muita disposição física. Que tendem a vocalizar também. Então, se você não tiver muito investida na questão de treinamento, você vai ter problema, tá? Então, eu sempre recomendo quem tem cães como esse, procure um profissional. Trabalhe com um profissional pelo menos por um tempo pra você entender realmente que tipo de vida você vai ter com esse cachorro. Pode ser sensacional. Eu adoro Beagles. São cães maravilhosos. Mas eles precisam de líderes mais fortes. Você precisa deixar muito clara essa hierarquia da casa pra essa cachorra entender exatamente o que ela pode e o que ela não pode fazer. Não dá pra encarar um cachorro como esse só como o cachorro que veio pra trazer alegria pra gente brincar. E eu sei que essa não era a sua visão necessariamente. Quando você falou de alegria, eu entendi exatamente o que você quis dizer. Mas você precisa do outro lado da moeda. Na verdade, todos os cachorros precisam do outro lado da moeda. Então, eu acho que o que acabou acontecendo com você foi um erro comum que acontece com muita gente. Às vezes a gente não sabe o que esperar. Principalmente quando a gente não tem tanta experiência com cães que demandam mais, que é o caso do seu. Da sua, né? Mas não adianta só pôr o portãozinho. Não adianta só o básico. Tem que ir um pouco mais a fundo, tá? Tem que dedicar tempo pra treinar o que você quer. Eu falei no vídeo anterior que é... A gente colhe o que a gente planta. Quanto mais a gente investe no cachorro, melhor o cachorro vai ser lá na frente. Mais um cachorro mais tolerante, mais calmo, mais tranquilo. Que vai aprender a lidar com situações do dia a dia. Especialmente com crianças. No universo doméstico e social de uma maneira melhor. Então, é treino? É treino diário. E tudo é treino diário. Então não pense em treino diário como eu vou treinar meu cachorro em 4, 5 comandos. Não necessariamente isso. Estar na sala assistindo um filme é um treino pro cachorro. Você tá na cozinha e seu cachorro esperar você cozinhar é um treino. Você arrumar o quarto dos seus filhos e o cachorro assistir isso é um treino. Então, pense em treino não como comandos específicos. Mas treino como coisas que você quer... Hábitos diários que você quer condicionar. São oportunidades todos os dias que você tem de condicionar o seu cachorro a fazer o que é certo, e o que é errado. Então, pense que nesses momentos o cachorro tem que estar... Tem que saber mais ou menos o que ele precisa fazer ali. E você tem que ter a oportunidade de intervir. Por isso que eu falo bastante de usar a guia. Ter o cachorro na guia dentro de casa. Ensinar bastante, fundamentar bastante a questão de duração. Que é o exercício do place com mais duração. Você tem uma cachorra de 8 meses. Ela tem total habilidade de fazer um exercício de duração de 1 hora, 1 hora e meia. Total. Então, é uma questão de o quanto você vai participar desse processo e o quão disposta você está para trabalhar esse formato com ela. Tá bom? Se você precisar de ajuda profissional, entre em contato comigo ou com o profissional de sua preferência. O importante é você pôr a mão na massa agora, tá? Não espere o tempo passar. Eu quero que você realmente tenha a sensação que você queria com essa cachorra. Eu quero que você fique feliz e tenha uma cachorra bacana. Então, considere as opções que eu te falei. Caixa de transporte, usar mais a guia dentro de casa, treino diário e, possivelmente, ajuda profissional presencial. Tá bom? Para todos vocês que assistiram esse vídeo, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Eu falo muito sobre a mesma coisa. E eu acho que eu gosto de pegar as perguntas do dia porque eu quero que vocês vejam que eu não estou repetindo o disco. São situações reais. É isso que as pessoas vivem todo dia. O exemplo da Ita e de outras pessoas que deixam comentários aqui para mim no YouTube. As pessoas têm esses problemas. E esse é um gap que fica aí claro, que falta essa orientação. Falta as pessoas entenderem o que fazer com o cachorro quando ele vem para dentro de casa. O que eu posso esperar? Qual a expectativa real que a gente tem que ter quando a gente traz um filhote? As coisas não são tão simples assim. O cachorro não se adapta com tanta facilidade assim. Por maior que seja a capacidade dele de adaptação, eles precisam de orientação. E essa é a parte que é onde a gente entra. É a nossa energia, é o nosso tempo, é o nosso investimento pessoal nessa relação que vai durar bastante para a vida. Então é onde a gente tem que realmente pôr a mão na massa e talvez abrir mão de algumas outras coisas por um período. Dedicar mais tempo para o cachorro nessa hora para que você realmente possa ter o que você quer lá na frente. Tá bom? Ita querida, obrigadíssimo pela sua pergunta. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários e não deixem de ver os links na descrição. Muita coisa que eu falo aqui, tem link de referência aí embaixo para vocês verem direitinho. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve. Próximo vídeo.